Esperamos que seja um ano bom, um ano de debates profícuos e benefícios do país. O Brasil precisa retomar a agenda do desenvolvimento, do crescimento sustentável, com distribuição de renda e é claro que esse debate passará pelo Congresso e passará certamente pelas eleições presidenciais e as eleições estaduais. Tem algum projeto específico que o senhor teria a apontar? Nós temos alguns importantes, como o marco civil da internet, como a regulamentação da mineração, enfim, são projetos como o combate ao crime de terrorismo, são projetos que certamente terão importância na agenda política do Congresso esse ano.